Segundo a Ucrânia, hoje seria o dia em que a Rússia ia invadir o país. No entanto, o Kremlin anunciou retirada de mais tropas nas fronteiras. O Ocidente continua com dúvidas da retirada dos militares e diz mesmo que há mais a caminho. Pelo segundo dia consecutivo, a Rússia anunciou a retirada de tropas. Hoje será o fim das manobras militares e a partida de algumas das forças da Península da Crimea anexada da Ucrânia, onde a presença de tropas alimentou os receios de uma invasão. Foram até divulgadas imagens noturnas de um comboio que transportava blindados através de uma ponte que liga a Crimea à Rússia. Apesar destes anúncios, o Ocidente continua com algumas dúvidas da veracidade desta informação. Hoje, antes da reunião de ministros da Defesa da NATO em Bruxelas, Sotlenberg disse que há mais tropas a caminho da fronteira. Se eles começarem realmente a retirar as forças, é algo que iremos agradecer. Eles sempre andaram com as forças para a frente e para trás, por isso vemos movimentos de forças, de tanques de guerra, o que não confirma uma verdadeira retirada. O Kremlin já reagiu a estas declarações e acusa a NATO de estar errada quando diz que não há indícios da retirada dos militares e diz que a presidência russa está farta de ameaças. Quem também está cético em relação à retirada de tropas da fronteira com a Ucrânia é Joe Biden. Numa declaração ao país esta terça-feira, o presidente norte-americano disse que os analistas americanos não conseguiram confirmar esta informação. Os nossos analistas reportam até que essas forças se mantenham em uma posição ameaçadora e, neste momento, a Rússia tem mais de 150 mil soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia. Se a Rússia atacar os americanos na Ucrânia, nós iremos responder com toda a força. Se a Rússia atacar os Estados Unidos ou os nossos aliados por meios assimétricos, como ciberataques disruptivos contra as nossas empresas ou infraestruturas críticas, estamos preparados para responder. Joe Biden disse que não irá sacrificar princípios básicos na negociação de paz com Vladimir Putin, mas que os Estados Unidos e a NATO não são uma ameaça para a Rússia e que ainda há margem para a diplomacia. Na Ucrânia, Zelensky decidiu declarar esta quarta-feira o Dia da União no país como uma resposta à eventual invasão russa. O presidente ucraniano pediu aos cidadãos para pendurarem bandeiras nacionais e para colocarem fitas azuis e amarelas em casa para mostrar ao mundo a unidade da Ucrânia. Apesar da ameaça de que hoje começaria a invasão, o ministro da Defesa da Ucrânia revelou que, para já, nada de inesperado está a acontecer nas fronteiras. Closedäre da Ucrânia em casa. Está na Ucrânia. Apesar da Ucrânia. Apesar da Ucrânia em casa. Apesar da Ucrânia. Obrigado.